Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o programa que os senhores negociaram. Vou apenas ler-lhe uma declaração do Dr. Eduardo Catroga, o seu representante nas negociações para o memorando inicial. Dizia ele no dia 25 do 7 deste ano, a negociação do Programa de Ajuda Externa a Portugal foi essencialmente influenciado pelo PSD e resultou em medidas melhores e que vão mais fundo do que o chamado PEC 4. Vou-lhe fazer entrega destas declarações para que o senhor nunca se esqueça, Sr. Primeiro-Ministro, para que o senhor nunca se esqueça. Segundo, as suas respostas mostram ao país um Primeiro-Ministro isolado, um Primeiro-Ministro perdido, um Primeiro-Ministro aliado da realidade do nosso país. E digo isto com muita tristeza, porque no momento em que Portugal vive, nós precisávamos de um outro Primeiro-Ministro aí sentado, que soubesse dar um rumo aos portugueses, que desse sentido aos sacrifícios e que tivesse foz firme na Europa para defender os interesses de Portugal. O senhor não tem sabido defender os interesses de Portugal na Europa. E quando aqui vem falar que houve uma redução dos juros que Portugal paga, Sr. Primeiro-Ministro, essa redução não se deveu a nenhuma iniciativa sua. Sabe o que é que se deveu? É uma negociação que foi conseguida através do Governo grego e do Conselho Europeu em junho do ano passado, precisamente poucos dias depois do senhor ter tomado posse. Isto é, o que o país tem beneficiado nessa matéria não é por sua iniciativa, Sr. Primeiro-Ministro. É porque o senhor vai atrás dos outros e não tem a capacidade de defender os interesses de Portugal. E aquilo que nós lhe exigimos e que eu lhe exijo há muito tempo é que o senhor tome a iniciativa e defenda melhores condições para Portugal fazer o seu ajustamento. Eu percebo a sua preocupação em regressar aos mercados, mas não lhe vi ao longo deste debate uma única preocupação com os 870 mil portugueses que estão desempregados. Não lhe vinha uma preocupação com as milhares de empresas portuguesas que não têm acesso ao crédito, que não têm financiamento para produzir e para continuar a trabalhar. E essa é que deve ser a preocupação central de um Primeiro-Ministro. E devo-lhe dizer o seguinte, a Grécia conseguiu ter carência de juros, ter mais prazo para fazer a amortização dos seus empréstimos. E é importante que nós tenhamos essas mesmas condições, porque se nós tivéssemos para o ano carência de juros, isso significava, Sr. Primeiro-Ministro, pelos nossos cálculos, que Portugal necessitaria de pelo menos menos 2 mil milhões de euros de refinanciamento. E aquilo que eu lhe estou a dizer, Sr. Primeiro-Ministro, é que há entre nós uma grande separação. Em relação à maneira como Portugal deve enfrentar esta crise e à maneira como Portugal deve sair desta crise. A sua política é simples, é a política do custe o que custar. E a sua política do custe o que custar não conseguiu obter, ao contrário do que o Sr. diz, nenhum resultado. Pelo contrário, agravou os problemas do país. A UTAL, no seu recente relatório, conhecido há poucos dias, vem falar de um novo desvio. E nós estamos a chegar ao final do ano, Sr. Primeiro-Ministro. E há uma explicação que o Sr. foge de dar aos portugueses. Mas tem que a dar aqui hoje, Sr. Primeiro-Ministro. Tenha essa coragem. O Sr. pediu enormes sacrifícios aos portugueses. E em troca garantiu que conseguiria obter um déficit de 4,5%. O déficit não será de 4,5%. Será muito superior. Será superior a 6%. Sr. Primeiro-Ministro, tenha mais respeito pelos portugueses. E diga hoje aqui com total clareza. Dê uma explicação ao país. O que é que falhou na sua receita para que os portugueses tenham que pagar pelo menos mais 2,5 mil milhões de euros em impostos no próximo ano pela sua incompetência na execução orçamental deste ano. Diga ao país. O país merece essa explicação da sua parte. Os portugueses merecem respeito do Primeiro-Ministro.